Essa é a represa de Capim Branco. Ela tem 18 km² e pode chegar a 40 metros de profundidade. E onde muita gente vê uma fonte de água e energia, a Prefeitura de Uberlândia enxerga também empregos, qualidade de vida e um futuro melhor para 3 milhões de pessoas. E isso já está se tornando realidade com a construção em ritmo acelerado da nova estação de tratamento Capim Branco, que vai garantir agora o abastecimento de água da nossa cidade por mais 50 anos. Enquanto muitas regiões do país sofrem com a falta de água, Uberlândia está na frente mais uma vez para continuar crescendo de forma sustentável. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente!